no neoliberalismo, que significa Estado mínimo, políticas sociais mínimas, privatizações máximas, sintetizando um pouco. Esse golpe, ele tinha um objetivo também que era estancar sangria, como foi gravado por parte de um golpista, o senador Jucá, foi gravado dizendo que temos de tirar a presidente para estancar a sangria das investigações que vão recair sobre nós. Passado um ano, a história vai demonstrar que ela foi implacável com os golpismos. Não só o presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, está hoje na prisão, porque seus crimes de corrupção foram descobertos, como também a maior parte dos golpistas, e além deles, nós tivemos aquele episódio que estarreceu o país.